Eu sou o Marcos. Eu sou a Ana Luísa. Hoje a gente tá tirando leite das vacas. E você vai tirar leite? Sim. Ai, nada. Você não tem coragem? Eu tenho. Então só bora tirar o leitinho das vacas. Tem que tirar essa vaca brava aí. Essa vaca aqui vai pegar você, ó, Marquinhos. E agora? Vou pegar ela primeiro. Gente, essa vaca aqui é brava, que ave maria. Ninguém aguenta isso aqui, não. Será que o Marquinhos vai conseguir tirar leite, ó? Será que você vai conseguir tirar o leite? Vou, é claro. Porque eu não trouxe meu cano. Será que você vai conseguir ler? Tem que botar força. Eu sei. E você não tem força? Mostra o muqui, muqui. Ó, ó, ó. Pra aqui. E eu? Ó a vaca pegar o Marquinhos. O Marquinhos tá indo. Ó a vaca, ó a vaca, ó a vaca. Gente, a vaca quase pega o Marquinhos. Ó lá, gente, agora o Marquinhos tá tentando tirar. Será que essa vaca vai pegar o Marquinhos? Ó lá, gente, Marquinhos. Ela morre, não mata um cadinho. Tá conseguindo, Tchau? Se ela pegar um menino e agarrar uma olhada, ela vai, ela marcha. Certeza? Ela só vai... Ah, não tá difícil, não? Eu tô. Então vai lá, vai lá, corajoso. Oi, Diol, não entra nesse morro, ela tá todinha, Diol. Então vai entre aí. Ó, gente, o Piola tá falando que ela é o corajoso. Ô, Pinho, vai esse negócio aqui. Ó o Piola. Ó o Piola, vai lá. Vai lá de Piola, vai. Vai lá de Piola. Ó o Piola é aquele, então você não vem aqui, cara, mano. Pode ir, eu dou aquela corajosa. Pode ir, vai lá de Piola. E ela só faz assim, ó. Vai assim, ó. Vai o meu bracinho, mano. Vaca, eu te ensinei, mano. Ei, será que a vaca vai pegar o Piola? Vai, Piola. Saí, mano. Ó a vaca. Ó a vaca. Vai, puxa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Passa perto da Amarelinha. Não, que eu quero lá, eu quero lá. Passa perto da Amarelinha pra você ir pra mim. O abacadaço é aquele. É que eu vou, hein, o abacadaço do Poculinho. Que lindo. Sabe o que Deus? Tá com chuva. Ixi. Vai lá, lá, abacabela. Ó a gente já vai querer pegar o Poculinho. Pega aí o Poculinho, não. Ai, Marquinhos doidão. Tá conseguido? Tô. Tá doendo só um pouquinho. O Maris tá fraco, ó. Por que é que você fez isso? Me deu um ensino. Você não sabe o que é que serve, não? O carcou. Sai mais. Volta a força. Força. Você tá fraco, ó. Vou usar um pouquinho. Hã? Quer vir aqui um pouquinho? Aí. O Poculinho do céu. Tá muito fraco. Ó o peito mole desse pão. Mas ela já escondeu o leite, você não... Indião, me leva. Mas você não vai na frente, ó. Me leve, Indião. Me leve. Vai na frente, moço. Pode ir, a vaca não pega não. Pode ir. Você fica atrás que ela te pega. Me leve, Indião. Me leva. Por que, Indião? Bora, Indião. Bora. Agora eu leve ele. Agora eu morrendo aqui. Olha, moço. Que bezerro malandro. Ou. Olá, Pio. Olha o bezerro lá, ó. Tomando leite. Olha lá, Indião. Olha o bezerro. Mamãe, ó. Que bezerro. Que bezerro e a vaca, tudo batido. Olha. Olha, velho. Nunca vi isso na vida. Ela pode entrar pra casa aqui. Eu também vou ficar aqui. Vai, Neto. Gente, será que essa vaca vai pegar? Olha o meu. Será que ela vai pegar a gente? Pode. Deixa que eu proteja você. Então vai, que tem que esse pauzinho vai ser. Ai, vaca. Ai, vaca. Tchum, tchum. Fica aí, Indião. Gente, eu tô com medo de cortar essas vacas. O Nath com as caco, agora o Nath com as caco. A Dimi vaca. Não é que eu acho que ela não vai pegar não. Porque ela sem medo da gente. Porque o Neto é muito bruto, entendeu? Entendeu? A gente é muito bruto. Então ela sem medo da gente. Vai lá, moça. Você carina nele. olha né tá bruto o que é isso evoluiu onde é que aquele boi vai moço olha só tipo do boi gente eu quero que essa faca deu uma carreira nele moço quero só ver vai lá em cima com ela vai lá em cima com ela duvido você podia ter ido lá em cima com ela eu acho que ela não pega porque ela não tem muita gente não né nem parece o boi o que cadê não tem chefe bonita não tem parece um doidão com esse pau você não faz entender o bruto de choque eu não posso falar nada que eu tô de pijama é o marcos sai para lá a gente não é que mudou no cavalo e agora ele vai para cima da raca porque ele tá achando que ele é muito bonito eu vou te dar aqui porque eu tô pra trás vai neto vai nela vai lá nela fazer um carinho no biseiro dela vai lá mas você tá aí a vaca doidão vai lá e os dois bruto eu fico só olhando pegar a visão não deixa nós passar não marcos vai lá e aí a vaca parada assim nem aí para o neto se o net cagando de meia da vaca é bruto tá fechando tá fechando agora é fácil não moço pera aí marcos vem aqui marcos eu vou me dar saca assim pra cá é ótimo eu preciso ficar aqui para a saca não me pegar olha corre marcos e a vaca vai te pegar até rimou ai eu sou toda da rima né gente vai machucar moço ai eu vou ficar aqui esperando eu não vem aqui marcos vem aqui marcos chora e gente eu tô de cor tchau então gente esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado aqui no canal aqui no canal não te ligação segue lá no Instagram a forma no site tchau tchau galerinha tchau galerinha